É que esse jogo que me pode falar é um jogo de tipo, porque esteve perto de ganha, de repente em dois minutos o Hecatromo empanhou-se. Mas antes de mais não tem que manifestar publicamente o descontentamento, de forma como o árbitro, esse colega fiscal de linha, não marca o golo limpo, o golo de 3 a 1, anula, é uma vergonha, portanto, pronto, e lamentavelmente não cabe com o primeiro jogo fruto de um erro grave de fiscal de linha, mas aqui, se a árbitro também estava com atenção no jogo, está acompanhando o jogo, então é claro que a amiga fala, infelizmente aconteceu hoje no primeiro jogo, portanto, agora é trabalho para o próximo jogo, infelizmente. Esse momento de desportivo é algo que há muito tempo não conhece no desportivo, já me fez duas perguntas antes, o que é preciso fazer para melhorar? Nesse momento ali, se calhar, nem o bom que tem como... Na emissiva, não está treinando normal, não domina o jogo, guarda a segunda parte, guarda-se quase que toca na bola, do nada não está tocado, sofre dois gols, não está com o primeiro jogo. O jogo que não devia ganhar para vontade, não está com o primeiro jogo, infelizmente. É que tem uma explicação, uma explicação é que trabalha, é que faz trabalho nessas condições, mas não está, nunca tem outra alternativa senão... A equipa de equipas homens, que não são os líderes, que ajudou também, motivou o jogador do campo de estresse. Muito trabalho, nós é motivação sempre com essa deriva, para estar abaixo. Aliás, se não haja qualidade do jogo, que é tempo ali, que é tempo ali, que é tempo para as duas equipes. Por detalhes, não cabe com o primeiro jogo, não cabe com o primeiro jogo, infelizmente, pronto. Mano, muito trabalho, já estamos de ordem entregar com essa equipa. Obrigado. Obrigado.